O ataque numa escola da rede estadual de São Paulo reforça a importância da prevenção à violência nas escolas. E o Instituto de Análises e Perícias Forenses vem promovendo palestras em instituições de ensino público e particular. Hoje a ação aconteceu no Colégio Vitória de Santa Maria. Quem vai trazer todos os detalhes agora é o repórter Vinícius Messenas. Olá Vinícius, boa noite. Está acontecendo agora, não é? Exatamente, Gilvan, boa noite para você, para todos que estão com a gente aqui no Jornal do Estado, na TV Atalaia. A gente percebe que esses casos têm chocado cada vez mais o país, o Brasil e o mundo, principalmente o que aconteceu durante essa semana na capital paulista. Um breve balanço aqui foram 16 casos de violências em escolas brasileiras ao longo dos últimos 20 anos. Então a gente pode considerar que é quase, Gilvan, um caso como esse por ano. Então, assim, é muito preocupante e pensando nisso, está sendo realizada essa ação aqui na capital sejipana, aqui em Aracaju. Hoje, especificamente aqui na Escola Vitória, no bairro Santa Maria. Quem fala sobre isso agora é o Nailson Correia, ele que é o perito criminal. Vai falar para a gente, Nailson, como é que está funcionando essa dinâmica? Todo mundo já quer apostos para começar, né? Boa noite. Boa noite a todos do Estado. Veja bem, essa é uma ação contínua, não é de agora. Aqui nós estamos congraçando várias instituições, Comitê Estadual de Desarmamento, o IAPF também que trabalha com a parte da prevenção de drogas, a Simucep também fazendo parte com relação ao combate à violência contra as mulheres. Esse trabalho, no ano de 2023, se inicia agora, é um trabalho de parceria, conjunto, e tem, sem dúvida nenhuma, a intenção de propagar a cultura da não violência, principalmente em ambiente escolar. Tendo em vista os últimos fatos acontecidos em outros estados, nós nos sentimos ainda mais energizados para realizar esse trabalho, não só aqui, no Colégio Vitória Santa Maria hoje, mas também em outras escolas que já estão nos convidando e outras unidades escolares. Agora, do que é tratado especificamente as temáticas aqui nessas rodas de conversa, nesses debates? Então, com relação ao IAPF, que é um dos órgãos que faz parte da Colégio, nós vamos mostrar aos jovens os riscos no uso das drogas, tanto lícitas e ilícitas, as suas consequências no desenvolvimento intelectual, emocional, físico dos jovens. A parte do Comitê Estado de Desarmamento fica encarregada de mostrar que existe uma forma de se conseguir mediar conflitos, sem o uso da violência, principalmente o uso da arma de fogo. E a Simucep falando também o respeito que nós precisamos cada vez mais exercitar em relação aos colegas, e principalmente as mulheres. A gente percebe que o foco, principalmente nessas rodas de conversas, é o público masculino, tanto que aqui a gente percebe que só tem homens. E muitas das vezes o bullying também acaba sendo determinante para que essas ações brutais aconteçam, né? Sem dúvida nenhuma. Aqui na escola nós temos 712 alunos, das quais 400 alunos, cerca de 400, participarão da palestra hoje. Foi separado a palestra para o público de homens e mulheres, para que a gente possa, então, trabalhar de uma forma mais efetiva, mais eficaz, e sem dúvida nenhuma conseguir conscientizar o maior número de jovens que existe uma forma da gente conseguir vencer, que é através da educação e do respeito ao próximo. Olha, muito obrigado por sua participação. E a gente percebe que não foi nem algo programado, né? Realmente essa programação já estava marcada a longa data, e por coincidência acabou encaixando com esses fatos trágicos que aconteceram logo no início dessa semana. Mas conscientização não quer demais, né, Gilvan? É verdade, Vini. Muito obrigado aí pelas informações, viu? E a gente...